E vamos lá, alô Brasil, alô você e alô Argentina meu E vem entrando os artistas do espetáculo aqui na Rede Massinha Primeiro Hassan, na tela, Irineu camisando por um 87 Pedrão, 34 Vamos agora para a escalação do glorioso Botafogo Que vem a campo O início de jogo Que comece a pancadaria João vai indo, vai indo, vai indo Olha a bola, vai chegando perigosamente Olha o cruzamento Pega o goleiro, chute Olha o chute, pega o goleiro Olha o rebote, olha o chute Japa E lá vem a equipe do Hassan Olha a bola, pode ser um bom lance Olha, vai dando embaixo Olha o chute, na trave Olha o chute de novo E tira a zaga do Botafogo Dois lances despediçados da equipe do Hassan E vem se embora mais a equipe É, jogo pegado, Xavlau Uma chance de ir lá e ir para cá, viu J2 já deixou o J2 na frente Olha o passe para o camisa 11 Vai, chuta do chute Pega, XD E a bola vai saindo, vamos ver A bola vai saindo, saindo O Bagram já faz um posicionamento Olha a bola, para aqui, dizem Olha o chute Japa Botafogo Olha a bola, está chegando Lá vem a equipe Lá vem o Roberto Bagrão Rebateu Olha o chute Japa Olha aí, já feito o lateral café Lá vem a equipe do Racing Club Olha a bola Deixa a dar para o camisa 11 É chance bom Olha o chute Pega, XD Que defesaça, XD está jogando Meu amigo Que goleiro é esse Eu quero ele para o meu time O que dizem Mas retira de vez a equipe argentina E vai indo diretamente nas mãos do goleiro XD Epa, epa É, XD Isso aí é uma jogada Bonox Vamos lá, vamos pegar Essa aí foi a jogada Bonox Bonox O melhor site para comprar créditos nos seus jogos preferidos Opa, calma Calma, XD É isso É isso É isso É isso Valeu 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 Comemorou sabor à toa Olha aí, vamos ver Olha aí o cruzamento do Diego Sou para o escanteio Ele meio que preparou legal Cruzou Aí o XD chegou O XD chutou para o próprio gol Uma vantagemzinha na frente Não de gol Mas o lance Está dando muito bem Olha o chute Na trave Meu amigo Olha ele já feito o cruzamento Olha o chute E eu sei que subiu Eu sei que subiu Mais que todo mundo Foi que dizem Subiu mais que todo mundo Manteu a cabeçada E botou a bola para o fundo do gol E no momento que o juiz apita O final do primeiro tempo Massinha UFC Roblox Olha aí Ele sacou Ele sacou uma K-47 Meu Deus K-47 Lá vai matando o Coringa Vai matando o Coringa Olha aí Já volta para o soco Batman Lá vai mandar o cancho Meu Deus Mandou a K-47 Lá mandou o sniper Lá vem Um dos gandulas está matando Vai voltar Está devolvendo para cá K-47 O que está acontecendo, Zucco? Já metendo socos Trocando socos Violentas aqui no UFC Roblox Chega Tá cansado de implorar Robux Para desconhecidos Que só querem fugir de você? Sai dessa! A Bonox tem gift card de Roblox Com as quantidades ideais de Robux Para você alargar o seu inventário Além disso Conta com cartões presentes De outros jogos e plataformas De forma segura e rápida Especialmente para você Venha para Bonox.com O melhor site para comprar créditos Nos seus jogos preferidos E quando o juiz apita Recomeça a partida Recomeça a pancadaria Mas deixou lá na frente Quintzin Vai indo, vai indo, vai indo Olha a bola chegando Quintzin O capitão da equipe chutou Na trave Pega, já pega Olha a bola Olha a equipe do Racing com o Diego Sou Diego Sou com a bola Olha aí Vai numa briga ferrenha com os zagueiros do Botafogo Deixou para Sabu Lá na direita Olha aí Pode sair um bom chute Olha aí Já chutou de fora Na direita Pega Japa E já deixou o jogador do Botafogo livre E meu Deus do céu Topou Olha aqui Pode sair um bom Olha o gol Meu Deus do céu Meu Deus do céu Irineu Irineu Defesaça Bonita Tranquila Tranquila Passa do Racing Olha Deixou o passe lá para o Sabu Camisa 22 Olha o chute Para fora Japa Japa Vai saindo da bola O Mind Out Tenta tirar Tenta chegar Recupera Olha Olha o Sabu Olha o passe Para o Diego Sou Olha o chute Para fora Perdeu um gol sem goleiro Ficou nervoso O que foi isso Que oportunidade clara De empate Meu amigo Vai ficando complicado Aqui para o Racing É rapaz E lá vem a equipe do Botafogo Lá vem o que desentira A zaga do Racing Olha a bola chutada Olha a bola chutada Nas mãos do goleiro Irineu Continua viva No meio de campo Deixa o Parasabu Está livre o garoto Está livre Olha aí Vai levando Vai levando Pode ser um bolance Olha aí Vai chutar GOOOOOOOL É o mar ou vai? Andu Racing O Gandula Aquilo aí, rapaz Olha a briga entre o Abitrugandula, rapaz Meu Deus do céu E calma aí Lá vem Roberto Bagrão Tira de vez Roberto Bagrão Mas uma bola também na trave, Zucco É, faz a festa da torcida Assim, não é o cilindro Esse foi o Foi o Bustela Putorius Furo O furão E olha aí o jogador do Racing Tá meio indeciso Já tá começando a briga de novo Ali, ó E a torcida tá vibrando Tá vibrando, tá vibrando Vai torcendo pra equipe do Racing Pra buscar essa virada É, meus amigos E termina o jogo E tem tiroteio Aqui não é o cilindro Meu Deus do céu K47 também Meu Deus do céu O que tá acontecendo aqui, meu amigo Meu Deus do céu Os torcedores estão com a K47 Fazendo uma guerra É uma guerra O jogo terminou 1x1 A volta será do Newton Santos A torcida está com o K47 Matando um aos outros Sua audiência E até a próxima Jogo da volta será do Newton Santos E aí Eu vou te dar a próxima